Na terça-feira as temperaturas continuam baixas no Paraná. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. O inverno ainda se apresenta firme e embora a massa de ar frio começa a perder força, o calor ainda não aparece. Nas áreas ao sul e nos campos gerais fica ainda mais frio e pode gerar em áreas isoladas. Na parte leste temos mais nuvens ao longo do dia e no restante do estado, apesar do frio, o sol aparece em algumas áreas, o céu fica claro. E vamos ver como ficam as temperaturas. Em Apucarana a mínima é de 12 graus e a máxima de 20. Em Toledo a mínima de 13 graus e a máxima de 22. Em Prudentópolis fica mais frio, a mínima é de 8 graus e a máxima de 19. Em Joaquim Távora a mínima é de 11 graus e a máxima de 23. Em Barbosa Ferraz a mínima de 12 e máxima de 23 graus também. E aqui em Curitiba a mínima é de 9 graus e a máxima de 15. E aí E aí Obrigado.